E aí pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui em parceria com a Amino pra fazer um vídeo muito especial a pedido de vocês e a gente propôs junto na comunidade lá do Undertale Amino falar dos universos alternativos criados pela comunidade a gente juntou lá na comunidade do Undertale Amino no Brasil já agradeço o apoio de todos vocês por terem mandado foram muitos universos mesmo, muito obrigado por terem participado e também, caso você não conheça, eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse aplicativo que é muito bom pra juntar os fãs de Undertale pelo Brasil todo esse aplicativo junta toda a comunidade de Undertale com posts sobre o jogo curiosidades, referências, fanfics e é claro, a criação de universos alternativos e todos organizados no catálogo além também você pode juntar pessoas em chats públicos ou criar o seu chat e conversar na hora com as pessoas fazer roleplays, participar de discussões, de teorias e muitas outras coisas vão agora no primeiro link da descrição e baixe o Undertale Amino ele é totalmente de graça e funciona para iOS e Android e como a gente recebeu muito universo alternativo muita coisa criada por vocês lá da comunidade a gente falou assim, poxa, não vai dar pra colocar todo mundo o vídeo ia ficar enorme e também tem alguns universos alternativos que são só ideias ou conceitos a gente tá aqui pra escolher os melhores aqueles que tem artes ou tem uma coisa muito mais criativa uma ideia bem da hora que se destaca dos outros então eu já quero agradecer ao Geno, ao Jay e ao Estrela que me ajudaram a selecionar os melhores aqui pra vocês a gente garimpou no catálogo dos universos alternativos ali da comunidade e a gente fez uma seleção bem da hora aqui pra vocês lembrando que todos os posts aqui citados vieram lá da comunidade do Amino e você pode conferir cada um deles na descrição desse vídeo você pode ir lá, conferir, ler várias histórias tem vários capítulos que o pessoal foi continuando o universo e muita coisa legal desenhada pelos fãs e peço pra vocês antes de a gente ir pro vídeo mesmo que deixe o gostei aqui pra dar uma força pro nosso trabalho ou pelo menos não se esqueça de avaliar isso ajuda muito o Youtube a passar o nosso trabalho pra mais pessoas e também se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal seja muito bem vindo e se inscreva pra receber os nossos vídeos temos vídeos novos toda semana de terça a sábado é isso aí pessoas, muito obrigado por estarem assistindo e vamos conferir então os universos alternativos feitos pela comunidade brasileira então vamos começar com o universo alternativo Mystic Tail e foi feito em conjunto com usuários Feng e um outro usuário chamado The Undefined e a história é basicamente a seguinte existiam três raças que governavam o mundo todo os humanos, os monstros e os humanos que são puros o subterrâneo não tinha nada era mais um lugar que todos visitavam e podiam ir e voltar quando quisessem nesse universo tem outras raças menores como outras criaturas sobrenaturais que nem fadas, vampiros, lobisomens e outras criaturas mitológicas e cada uma delas tinham reinos espalhados pelo mundo mas elas não eram tão grandes quanto as três principais até que um dia as raças humanas, os normais e os puros começaram a ver que eram a maioria e que iriam se tornar donos do mundo inteiro e consideraram o resto das raças como aberrações todas as raças que não tinham traços de humanos ou se parecessem com algum humano foram banidos pro subsolo e aí passou coisa de milhares de anos, muito tempo mesmo então tipo governos caíram, os monstros enlouqueceram e nesse meio os monstros se juntaram com outras raças menores se misturaram e formaram outras criaturas místicas monstros normais que existem no Undertale só que misturados com essas criaturas mitológicas o próximo universo alternativo foi feito pelo usuário Gnoma ou Noma ou Gnoma, escolhe um fato e se chama Undertorn como uma ideia maneira de juntar o universo de Undertale com o meio do estilo do Frankenstein e saiu uma história bem interessante e Undertorn conta a história do W de Gaster que era um cientista feiticeiro e humano ele era um cara bem famoso onde morava e também bem talentoso ele conseguia criar remédios e muitas outras curas que pareciam impossíveis pra todo mundo ele sofreu muito quando era criança por ter nascido com diversas marcas e cicatrizes pelo seu corpo onde ele vivia usando uma máscara ou algo parecido pra ninguém ver essas cicatrizes em um certo dia a filha do Rei ficou doente e o Gaster foi chamado pra cuidar dela dias se passaram e ela consegue ficar bem de novo o desejo dela era de ver o rosto do Doutor ele meio que não queria isso mas por ordem do Rei ele vai e mostra o rosto pra ela ele ficou com medo de pensar que ele era um monstro por ser todo cortado mas por surpresa dele ninguém ficou assustado e todos agiram como se fossem amigos e aceitaram a condição dele ele tentou se recuperar e ficar normal por muitos anos mas não tinha conseguido curar suas cicatrizes ficando desse jeito por muito tempo mas as pessoas ao seu redor o aceitaram depois de anos que ele estava se escondendo porém infelizmente no seu laboratório um acidente aconteceu e deixou ele totalmente deformado com a pele derretendo e todo o seu rosto desfigurado ele ficou tão medonho que nem falar normalmente ele conseguia mais daí ele foi e pediu ajuda para as pessoas porém elas acharam que ele era mais um monstro que não era o Doutor Gaster e aquilo ali era uma aberração que estava na frente delas com isso ele triste foi pro Monte Abbott pra pular de lá uma vez que quem cai no Monte Abbott nunca mais volta mas aí ele consegue sobreviver da queda caindo numa pilha de flores ele começa a caminhar pelo subterrâneo ele não encontra ninguém só alguns livros falando de monstros que moraram ali por muito tempo Gaster então decidiu ficar por ali já que ele era um monstro agora ele decidiu então criar a sua própria família os monstros que povoariam o subterrâneo usando seu conhecimento médico e também de feiticeiro ele foi e começou a criar os monstros que morariam ali com ele o próximo aqui da nossa lista é o Arcane Tail feito pelo usuário Demon a história é bem curiosa uma ideia boa para se falar e ela também está completa nesse mundo a magia é predominante em quase todos os seres vivos principalmente nos humanos e monstros porém os monstros tem mais facilidade de usar essa parte de magia por terem maior conexão com ela isso deixa os humanos com muito medo falando que a qualquer momento alguns desses monstros podem usar esse poder contra os humanos e aí uma guerra acabou iniciando entre eles nisso causou um desequilíbrio entre a força da magia tudo pela inveja que os humanos sentiram da humanidade humana que é uma força poderosa da alma de qualquer ser vivo foi apagada da humanidade e sustentava o reino dos humanos na superfície e por causa desses conflitos tudo acabou virando um caos já que essa força foi embora foi então que um jovem feiticeiro chamado Frisk foi chamado pelos magos lendários do reino e mandaram ele nessa missão que é de restaurar o equilíbrio das forças mágicas do mundo dos humanos e que foram seladas no subsolo pra isso ele precisa ir pro santuário do monte ebot e enfrentar os monstros do subterrâneo e trazer o equilíbrio de volta do mana e acabar com o caos que virou a humanidade vamos falar agora de mystery tale criado pelo usuário barleta ghost e a história é assim duas raças disputavam seu lugar na terra quem ia mandar em tudo humanos e monstros só que aí os humanos venceram normal, padrão, que nem tá no jogo o grande mistério começa agora depois de milhares de anos que os humanos selaram os monstros no subterrâneo depois de terem vencido a guerra de repente os humanos começaram a morrer um a um eles foram morrendo misteriosamente a determinação deles que foi muito importante pra vencer a guerra estava sendo arrancada deles por alguma coisa muito assustadora 95% da população tinha morrido restando poucos humanos que sobreviveram a essa praga uma criança tentando sobreviver a isso tudo corre pro monte ebot sendo perseguido pela tal sombra quando ela chega no final do monte perto do precipício a criança acaba escorregando e caindo no buraco e aí então começa o mistério do porque essa sombra existe como a criança sobreviveu e também de como tudo isso vai terminar agora vamos para deck tale um universo alternativo que envolve todo o universo de undertale só que com a temática de cartas de baralho criado pelo usuário ev mylin ou mylin eu acho que é assim que fala a história começa normal humanos e monstros só que humanos representam as cartas vermelhas e os monstros as cartas pretas eles viviam pacificamente como um grande baralho de cartas com diversas figuras e todos se respeitando pacificamente até que um jogo rolou entre os humanos pra ver quem seria a carta mais forte e nessa jogatina os humanos começaram a ficar convencidos que eles seriam as cartas mais poderosas o rei vermelho rei das cartas vermelhas mandou rasgar as cartas pretas do reino os monstros morreram e alguns deles que sobreviveram foram jogados no subsolo as cartas principais foram guardadas dentro de uma caixa de baralho e foram jogadas em algum lugar do reino só humanos de copas podem abrir a tal caixa o rei do lado das cartas pretas disse que os humanos que caíssem ali das cartas vermelhas deveriam ser mortos e seria necessário sete cartas de copas que quebraria a barreira e libertar os monstros do subsolo e rasgar a caixa a lenda diz que se alguém encontra esse tal baralho e começa a jogar ele desaparece e nunca mais é visto agora vamos para um universo alternativo feito pelo usuário Neko Bueno e que se chama Soar Tail Soar é uma palavra usada para descrever uma irritação ou uma dor muito forte aqui acontece o normal do Undertale os humanos e os monstros brigam os monstros ficam presos no subsolo até e tudo bem só que uma praga começou a se espalhar pela humanidade uma doença rara que veio dessa praga começou a matar diversos humanos ao redor do mundo os humanos procuraram pela cura ou pelo menos tentaram se livrar da doença mas não conseguiram o que levou a quase um extermínio completo da humanidade para salvar as crianças algumas famílias tiveram a ideia de mandar essas crianças para as montanhas na esperança que a doença não chegasse lá seis famílias mandaram seus filhos para lá para talvez livrar essa praga deles mas era tarde demais e todas as crianças estavam infectadas e toda vez que as crianças subiam lá elas desapareciam e nunca mais eram vistas uma dessas crianças acabou caindo no subsolo e contaminou todos os monstros que estavam selados lá embaixo aos poucos os monstros começaram a sofrer também dessa doença só que ela ataca diretamente a alma do monstro e também a sua mente causando distúrbios, alucinações e mudanças no humor foi então que Ezwar com medo de que a doença se espalhasse mandou que cada humano que caísse ali teria que ser morto porém foi só na morte da sexta criança que a doutora Alphys descobriu que para desenvolver uma cura apropriada ela iria precisar de algum humano vivo um dos humanos chamado Frisk é especial e é imune à doença ele no desespero fugindo dos humanos que queriam usar ele de cobaia acaba por cair no subterrâneo podendo assim então ajudar a Alphys a desenvolver uma cura e tentar salvar todos dessa doença e temos também um dos maiores universos alternativos da comunidade e que não poderia ficar de fora e é a Sad Tale feito pelo usuário Leo a história tem alguns detalhes do jogo normal mas depois começa a ficar muito diferente e bem mais criativa tudo começa igual no jogo original os humanos e os monstros passam por uma guerra violenta e cruel e o resultado é a expulsão dos monstros da superfície deixando os monstros presos no subterrâneo o rei e a rainha dos monstros tinham um filho e ele mesmo com o melhor cuidado do mundo ficou bem doente os monstros que estavam ali há um bom tempo estavam tentando se acostumar com aquela região ainda traumatizados pela guerra o rei num ato de raiva e medo fez uma declaração que os monstros seriam libertados não importasse como e não importa o tempo que isso levasse eles seriam livres do subterrâneo e para chegar nessa liberdade ele criou a lei cinza essa lei diz que sentimentos ou qualquer coisa que tenha alguma emoção ou gera uma emoção fosse proibida em relação com os seres humanos qualquer atividade parecida seria excluída da sociedade deles tudo para tornarem os monstros mais evoluídos a rainha percebeu que isso impactou de uma maneira bem negativa os monstros no geral coisa que eles passaram a não esboçar mais sentimento até entre eles vendo que isso estava indo longe demais a rainha teve uma discussão feia com o rei e no que resultou a separação dos dois logo depois dela ter saído do castelo o filho deles morrem e a rainha junto com vários outros monstros que também não concordam com essa lei cinza foram viver nas ruínas do subterrâneo os monstros são bem sérios e é tudo muito voltado para uma sociedade rígida e totalmente sem emoções até que uma humana cai no subsolo com uma personalidade forte e bem diferente dos monstros que moram ali esses foram os universos alternativos da comunidade de Undertale Amino tem muito mais coisa lá vou deixar na descrição desse vídeo para você ir e baixar o Undertale Amino e conferir o catálogo inteiro com outros universos alternativos feitos pela comunidade e eu espero que você tenha gostado do vídeo se você gostou deixa aí o seu gostei para fortalecer o trampo aqui do canal e manda nos comentários quais outros universos alternativos você mais gostou e qual outro faltou para essa lista que a gente vai trocando uma ideia beleza se inscreva para ter coisas mais índias e das antigas no seu youtube eu me despeço de vocês e até a próxima